E aí meus queridos, como vocês estão, mano? Hoje eu tô iniciando aqui mais um vídeo daquele jeito e, velho, hoje o negócio é o seguinte, mano, eu dei uma upada aqui, faz tempo que eu não vou e, mano, eu quero mostrar mais ou menos quanto de dano você consegue carregar uma ride sozinho pra você pegar mais uma estrela, né? Eu não sei se eu comprei as estrelas ou... Eu acho que eu comprei três estrelas, aí eu liberei uma. Enfim, como conseguir liberar mais uma estrela aqui, né? No Anime Fighters. Eu acho que eu falei Blocksfoot no começo do vídeo, mano. Tô com Blocksfoot na cabeça. Mas, mano, a ride vai liberar daqui, ride, trial daqui sete minutos e, mano, basicamente vocês podem ver que aqui com esse time que eu tô nesse momento, eu consegui dar 31.4 milhões de dano. Tipo, foi mais ou menos o meu recorde. Eu acho que menos do que isso a gente já conseguiria, ó, 31.4, eu acho que menos do que isso eu já conseguiria, né? É... Tá indo bem tranquilo até. É... Eu conseguiria, acho que até... Até com menos um pouquinho de dano. Acho que até com uns 25 milhões tu consegue. Mas isso daqui vai ajudar bastante. Uma ferramenta que é muito importante, caso você jogue no notebook ou no computador, é o autoclique, mano. Ah, João! Que roubo! Isso é um hack... Mano, basicamente, tem hoje em dia mouses que vêm com isso. É... Isso faz, tipo assim... É... Talvez seria um hack se fosse um outro jogo aonde te dá... Tipo assim, porque o que acontece? O Anime Fighters, ele não é um jogo de competição player versus player. Tipo assim, não é porque o meu autoclique vai te prejudicar, entendeu? Tipo, eu vou crescer mais no jogo, tipo, mais rápido. Porque em vez de eu ficar clicando aqui, o negócio clica sozinho por mim. Agora, se é um jogo de tiro ou alguma coisa onde quem clica mais rápido vence, aí é um hack. Porque não é só a velocidade, é um programa que tá clicando por você. Então, basicamente, seria isso, mano. É nesse quesito que eu penso. Aqui no Anime Fighters, eu acho bem tranquilo usar, porque eu sei que tem muita gente que tem esse receio e tal. Mano, pode usar de boa, porque, velho, é só um negócio pra você não ficar cansado. Imagina, vai ficar o dia inteiro. E aí, mano, você ia ficar doido. Então, velho, pode ser de boiça, pode ser tranquilinho. Eu acho que vai dar tempo só de eu matar o The King e vai aparecer a Ridezinha. Então, mano, vamos esperar esse negócio começar. Bom, acabou de liberar a Ride e eu tô indo pra lá com o meu skateinho do Killua, mano. Vamos dale. Vamos lá, Panamek. Já vamos dale. Estamos chegando com força, em peso. Já vou pegar meu skateinho. Vou ficar pegando as montarias que ninguém tem, ó. Equipe aqui, a gente vem e faz assim, ó. A gente vem aqui, equipa, ó, e faz assim. Só pra jogar na cara dos outros. Mas eu vou pegar o skate, que o skate é mais rápido. Tá, agora, mano, a gente precisa ir limpando a Ridezinha, né, pra dar aquele jeito. Ó, isso aqui é vida, mano, ó. Mano, esse começo é muito rápido, velho. Tipo, eu consigo passar numa velocidade incrível. Agora, com o skate do Killua, mano, mais rápido ainda, velho. Ó, eu sou um jato, mano. Se eles lançarem montaria mais rápido aqui, velho, não tem, mano. O bom é que agora você não fica perdendo tempo, tá ligado? O problema são só seus personagens. Então, vamos lá, mano. Só espero que venha o pote de XP. Porque se não vir, eu vou ficar triste. Bom, agora já começa a dificultar já, um pouquinho. Já, tipo, eu não consigo matar tão rápido. É, tipo, não é Insta igual no começo, que você só clica e mata, não, mano. Não é bem assim, tipo, o boss principal da sala, eu já não consigo fazer isso. Mas os menorzinhos, até que, tipo, até que vai. E agora que vai começar a brincadeira, né, mano? Eu não consegui muito money ainda, porque as coisas mais importantes ficam pro final, tá? É, os mais, tipo assim, você ganha mais coisas quando começa a ir pro final. A partir da sala 50, o negócio começa a ficar doido, mano. Derrotamos ali, ganhamos 1,15 de sorte, né? Pra dar aquela ajuda enquanto a gente, né? E agora a gente coloca aqui, ó. Plim, 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 plim. E esse é o momento que você acaba usando o seu autoclique, tá, pessoal? Então, tipo, aqui, mano, você vai usar. E eu quero ver qual que vai ser o recorde que eu vou chegar, mano. Meu recorde atual, se a gente for ver aqui, é 46. Então, ó, aqui você usa, mano. Aqui você usa, porque quanto mais rápido... Nossa, eles aumentaram o tempo das rooms, mano? Não, acho que é... Oxi, eu não sabia disso, mas conforme mais rápido você passa, mais tempo você ganha. Oxi, eu não sabia disso não, véi. O tempo ali total tá aumentando, véi, em vez de diminuir. Aqui a gente tem que usar o autoclique, rapaziada. Aqui é o momento de você fazer isso. Porque é aqui, mano, aonde você vai ficar mais tempo clicando. Então, véi, nesses pequenos, por enquanto você não vai fazer nada. Como a gente tá indo pra room 35... Ih, tá faltando aquele ali. Ó, já foi. Pronto. Já vamos apertar o botãozinho aqui, mano. Ganhamos 48. Nossa, tá subindo o tempo. Uai, véi, tá bugado isso, mano? Ah, não. Nossa, eu tô doido, mano. Aquele tempo ali... É o tempo que você demora pra fazer. Nossa, mano, mosquei com força, time. Nossa, tava viajante aqui, mano. Que isso, tava ficando doido aqui. Vamos lá. Mandar todo mundo atacar ali. Manda você pra cá. Nossa, perca uma demanda mais forte. Fica fora, né, véi? Vamos lá. Ó, o room 38. Por enquanto ainda estamos passando bem de boa. Ainda não ganhei meu bônus de XP, mano. Parece que o jogo entende o que você mais quer e ele não te dá, né, mano? Aí, distribui... Eu gosto de distribuir, mano. Eu não gosto de mandar em um só quando é assim, picadinho. Beleza. Próxima room. Já estamos na 40. E, mano, faltam só passar mais 4 salas. Porque a cada 4 salas tem o coiso. E, velho, passamos com 3 minutos e 16 sobrando. Tamo indo muito bem, velho. Tipo, basicamente sou só eu. Não desmerecendo o Pedrinho que tá comigo, né, mano? Mas é que, tipo assim, ele tá tão fraco, mano. Que, tipo assim, o dano dele não faz tanta diferença. Depois eu vou mostrar os status pra vocês. Daí vocês vão ver que, tipo assim, eu vou ter dado muito mais dano do que ele. É... Até porque eu tô bem mais forte, tenho mais personagens. Tem mais gente aqui no servidor, mas é a maioria do pessoal que tá tudo fazendo uma outra coisa. E eu tô aqui, né, doidão, mano. Vamos lá. Opa! O Pedrinho tá tendo dificuldade ali já, mano. Ele já não... Ele já não tá conseguindo mais dar dano, velho. 130 milhões ainda de boa, velho. 217 ali já tem 567 milhões, velho. Já tá começando a ficar mais complicadinho. Bom, pelo menos agora eles estouram os ultimate e, velho, dá um dano ali e já suga a vida dos caras. Aí já conseguimos colocar lá no boss. E, mano, uma ride rum 42, 10 minutos e 30, tá legal, velho. Tá legal, tá bem legal, pra falar a verdade. Tamo indo bem rapidinho. Ele já colocou até a montaria dele ali e já tá correndo já, porque ele sabe que o pai aqui não tem tempo não. Mano, a montaria antes da MAC é bem lenta, mas pra quem não tem a Game Pass de correr, ajuda pra caramba. Vamos dar ali, aí. Vou esperar esses dois derrotar ali o que tá na ponta, daí eu mando lá pra outra ponta. Ó, já subi meu money pra 20 bilhões. Mano, ride dá muito money, tá ligado? Se for parar pra pensar assim, é, entre aspas, né? Tipo, começa a dar bom lá pra frente. Porque com 6 minutos, mais ou menos, eu tô derrotando o The King e eu tô ganhando mais ou menos 1... É, tá valendo, 2 bilhões tá valendo, mano. Vale muito a pena vir em trial. Trial é um negócio muito bom. Só que, tipo assim, não tem como você deixar farmando a FK e o negócio vir em trial pra você sozinho, né? Eu não sei se você tá usando o hack, né? Mas a gente vai passar de boa, já vai pra próxima room. Eu quero ver se a gente vai conseguir chegar na 48, como eu disse pra vocês. Na real, que eu quero ver qual vai ser o meu recorde. Na verdade, eu quero passar, né? 70 e alguma coisa, eu sei que a gente consegue alguma outra coisa, velho. Acho que é 78. 72, a gente consegue mais uma estrela. Então eu giraria com 6 estrelas, mano. Mas eu acho que ninguém ainda conseguiu chegar nessa. Ó, passamos com 1 minuto e 59 de folga. Tá, vamos ver aqui, ó. Vou colocar tudo certinho agora. Não vou... Não vou mais ficar, tipo, ó, coisando não. E, mano, o pre-click, eu tô dando 1 milhão de dano. Então, tipo assim, vale muito a pena você usar o autoclique. Tipo, use, velho. Use e abuse. Vamos lá, 140 milhões. Eu acho que até uns 50 a gente chega, mano. Tipo, eu tô dando muito dano. E isso é muito bom, velho. Muito bom. Eu precisava dar mais. Queria chegar um level mais alto nos meus personagens. Mas, né, nem tudo na vida são todos. É difícil a gente conseguir conquistar isso. Ó, quase derrotando. Cento e... E pouquinho, 80. Já vamos terminar de derrotar aqui já. E vamos partir pro próximo. Opa. Cara, tá começando... Os personagens tá começando a ter muito efeito, mano. Tá começando a ficar um negócio muito doido. 3 minutos e 20. É... Ai, tá faltando? Achei que tinha terminado já. Não, mano. Nossa, velho. Pelo menos eu ganhei meu bônus de XP que eu tava esperando, tio. Vamos derrotando. Eu prefiro derrotar os... Os que tão por fora primeiro. E depois derrotar o boss, mano. Porque esses que tão por fora é sempre os que a gente esquece, mano. Tá, vamos aqui na casa agora. 1,83 mil... Aqui já dá... Aqui já é bastante vida, hein. O problema é que a gente ainda tem que passar a próxima sala. Se tivesse mais ou menos 1 minuto e 20. O problema é que eu achei que o tio Toys iria com a gente. Só que no caso ele não foi, mano. Acho que sozinho, ainda com 20 milhões de danos ali mais ou menos que eu tô dando, a gente não consegue. Eu teria que ser um pouco mais forte ainda. Então pra solar, mano, seria bem complicado. Seria se tivesse um cara do mesmo nível que eu, acho que seria mais fácil. E mesmo assim, mano, pegar mais uma estrela é rolê, velho. É rolê. Mas essa sala pelo menos a gente vai passar. O meu recorde eu vou bater, mano. Acho que eu não cometi muitos erros. A questão mesmo foi, né? Ai, se a próxima fosse a sala do milênio. Mas não é, mano. A sala do save, velho. Ai, é. O boss tem 1.7 bilhões. Não, mano. Não dá. Bom, pelo menos agora eu tenho meu bônus de XP. E, mano, como eu tinha falado pra vocês, ó. Basicamente, o Pedrinho deu 4 milhões de dano e eu dei 8 bilhões. E eu ganhei 4 bilhões. Então valeu muito a pena. Mas a próxima vez eu vou mostrar pra vocês. O Tio Toys vai vir comigo. Então vamos ver o que vai rolar isso aí. Bom, gente. Dessa vez tem um time aqui pra me acompanhar. Então vamos ver até onde a gente vai chegar. 3 minutos e 30. A gente tá na sala 45. E falta só o meninão lá. Beleza. Vamos começar aqui agora. Vou deixar eles ir derrotando o boss e eu vou nos pequenos, mano. Que eu acho que é melhor. E vamos lá. Vou deixar um aqui no barba branca, né, mano. Que daí já desenrola o sisteminha já. Que, velho, depois a gente sempre se embanana por causa desses que ficam aí, mano. Sempre assim, velho. Sempre acaba se enrolando. Então eu já gosto de ir derrotando porque depois não fica pra trás, sabe? E vamos lá, mano. O objetivo é pegar 48, parça. 48. Vamos lá. Beleza. O barba branca ali tá indo a vida dele. Já tá quase chegando a metade. Deixa eu tirar aqui, mano. Eu tava tentando pular pra poder ver a vida dele. Porque eu tava com preguiça de parar o autoclique pra poder tirar o zoom, na verdade. E vamos lá. Vai pro 47 já, já. Não tá faltando nenhum. Não deixei nenhum. Vamos lá. Tá faltando 100 milhões, praticamente. Mano, meu DPS tá muito bom, velho. Tá tipo 21 milhões e tal. Tá bem nice. Já vamos pro próximo. Vamos ir derrotando esses outros aqui. Porque esses aqui já tem mais vida, mano. Mas eu acho que aqui dá tempo. Nossa, 2 bilhões de life. Tá, deixa eu derrotar esses daqui. Aí depois a gente dá o desenrolo. 3, 4, 5. Beleza. Aí a gente dá o desenrolo. Eu acho que só tem esses dois e o boss ali, mano. Vai dar tempo sim. Ó o Rengoku. Vrau. Vamos lá. Eu não vou olhar chat. Não vou olhar nada, mano. Vamos lá. Vamos lá. 100. E vamos dá-lhe. Eu acho que não tá faltando mais nenhum. É só isso aqui. Será que dá pra dar 2 bilhões de dano em 53 segundos, mano? Ai, tá corrido contra o tempo, hein? O problema é que o tio Toys ele tá indo e ele tá caindo, mano. Não sei se isso tá prejudicando, tá ligado? Não jogando a culpa nele, é claro. Vamos lá. Mano, acho que esse pá vai dar, hein, velho. 30 segundos. Ai, se der vai dar na risca, hein, mano. Vamos, 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 vamos. 17, 16, 13, 12, 11, 10. Mano, não vai dar, cara. Mano, que mentira, velho. Nossa, mano, por 400 e poucos mil, mano. Que merda. É aquele ditado, né? Quando você quer o boostzinho, ele nunca vem, mano. Gostaria de ganhar um boostzinho de XP e eu não consigo. E, mano, Morilinho acabou de dar uma dica pra mim muito boa. Que, basicamente, eu consigo selecionar todos os personagens pra atacar os mortos. Mobis, mano, aí é bem simples. Basta você clicar e segurar, velho. Que já vai diretão, mano. Muito fácil, velho. Tipo, ajuda pra caramba, tá ligado? E, velho, eu só queria um boostzinho de XP, mano. Só isso. E eu tô vendo que não vai vir, mano. Vamos lá. Vamos derrotar o One-Eyed. Bom que eu já derroto o Errei, mano. Que ele é o boss, então, né, velho. Essa daqui a gente vai passar bem de boa. Morilinho dá bastante dano, então isso ajuda. Talvez, acho que hoje a gente passa do 48, hein. Vamos lá, mandar um pra cada. Cara, não vem um boostzinho de XP, mano. Cara, não tem um boostzinho de XP pra eu poder continuar a minha felicidade aí, mano. Não tem, velho. Bom, eu queria upar uns personagens aí, mas não tá rolando não, né, velho. Pelo menos o One-Eyed tá entrando. Vamos ver se até o final a gente consegue pelo menos mais um. Vamos lá. Esse aqui a gente derrota e já vai pro outro ali rapidão. Dá tempo. Vamos, já vamos ficar prontos aqui. Eu só quero o boost, mano. Só isso que eu quero. Vamos. Um bilhão e setenta e quatro mil... Setecentos e quarenta milhões. É isso, né? Um vírgula sete bilhões. Bastante, mano. É, o tempo tá indo. Eu tô tentando correr contra o tempo. Vamos ver aí, né, o que vai. Tô tentando ser o mais rápido possível. Se não for dessa vez, mano, tá faltando é level, velho. Bom, vamos ver, né? Tá, vamos passar isso aqui bem rapidinho. Cara, só falta o de XP, mano. Manda o de XP vir, velho. 100 milhões. Vamos, dale. Vamos lá. Só terminar isso aqui. Boa. Mechzinho. Vou derrotar primeiro tu, velho. Depois eu derroto o boss. 2,4 bilhões aqui. Tem quase um bilhão, mano. Dois minutos pra... Ah, dá sim, velho. Dá sim. Murilo já vai indo ali, já. Já arrancou uns 100 milhões ali da Mech. Vamos passar, hein, meu parceiro. Vai ser hoje. Mano, com amigo é bem mais fácil. Isso porque eu tô com... Eu tô com... Um na Etero leva 98. Um 92. Um rissoca 102. E eu tenho um que tá bem fortão também, mano. Nossa, o negócio tá doido, velho. Ah, vai dar tempo sim, mano. Vai dar tempo sim. Tô olhando pelos segundos ali. Ó, o... Basicamente faltou 1 minuto e 12. E a gente já deu... 905 milhões de dano, mano. Ih, papai. Negócio tá ínti. Eu já passei até o money do Murilo, velho. Não falta nenhum, né? Não tem nenhum boss pra nós derrotar, né? Ih, rapaz. Nossa, que susto. Achei que ele ia ficar, ô... Perna de sabogueira. Ó, eu tenho um level 100. Ó, o... O rissoca level 100. Um 92. O mítico 98. 92. 92. E é isso, mano. Pelo menos agora eu vou um pouquinho mais longe. Agora eu tenho mais uma estrelinha pra girar. Felicidade a mil. A gente ainda consegue chegar um pouquinho mais longe. Acho que até uns 51 a gente vai, mano. Sipá. É, sipá até 51. Sipá, né? Vamos lá, vamos lá. Nossa, quatro. Nossa, é... Mano, muita vida, velho. Ô, e eu não consegui o meu... Mano, mentira. Que eu não consegui meu negócio de bônus de XP, velho. Eu não consegui meu boost. Bom, três... Um bilhão já foi. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos pra metade da vida do bicho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Que eu sei que você consegue. Vamos, que o negócio tá em peso. Nossa. Um bilhão, mano. Tá chegando um bilhão. Na verdade já chegou, né? Agora a gente vai cair dos um bilhão, né, mano? Caramba, velho. Tem que dar um dano, hein? Ó, e eu já tô com oito bilhões de money, velho. Mano, é muita grana que dá isso aqui. Beleza, gastamos metade do tempo? Gastamos. Não vamos passar da próxima sala? Muito provavelmente que não. Mas, mano, isso aqui já dá um up do caramba. Velho, eu queria ganhar meu boost de XP. É isso que eu queria. Ganhei. Nossa, um bilhão aqui, mano. Vai ser esse aqui que a gente vai derrotar. Derrotar os menores. É muita vida, mano. Eu e o Murilete trabalha depois das sete. Chegamos até o... A room 50. Mano, eu vou ter que fazer um bem bolado muito louco, velho. Pra conseguir aproveitar esse bônus de XP aí, mano. Vou ter que ser rápido, hein? Porque tem 18 segundos. A Maracuta é doida, mano. Quando eu ver que for acabar o tempo e eu não vou matar mais nenhum, mano, eu já vou desativar ali e já vou fazer um negócio daqui, velho. Porque senão depois eu vou perder tudo... Tudo... Tudo esses 18 segundos, mano. Deixa eu ver o que tem menos vida. Tá, vamos fazer o seguinte. É... Se eu fosse dar... Entô. Tá, beleza. Não, eu vou substituir. Tá, então deixa eu ver. Se eu vou substituir, é esse aqui que vai, né? 82 é. Então esse daqui a gente já destrava. E beleza, tá certo. Vamos tentar bater esse 1 bilhão aqui rapidão, mas eu acho que não vai não, mano. Eu acho que não vai não. Mas pelo menos a nossa estrela aqui já tá garantida, rapaziada. Nossa estrela aqui, ó. Já é nossa, meu parceiro. Já é nossa. Pronto, mais uma estrela pro pai, fi. E eu quero ver quanto de dano... Mano, provavelmente eu dei muito dano nessa bagaça, velho. Eu não faço a mínima ideia de quanto de dano eu dei, velho. 3,16 bilhões. Eu ganhei 10 bilhões nessa brincadeira, mano. Ride pro pai tá compensando demais, mano. Tá compensando demais. E, mano, é isso. Tamo com mais uma estrela. Eu só vou girar mais um pouquinho pra vocês e daí vocês vão ver como é que é a sensação, né, mano. É, família. Isso aqui é música pros meus ouvidos, mano. Tá maluco, velho. Que coisa maravilhosa. 5 personagens sendo, assim, plá na minha tela, mano. Foram lutas, rapaziada. Isso aqui pra mim foi uma luta pra eu poder conseguir. Foi difícil, eu não vou mentir. Foi muito difícil, na real. Mas, pelo menos, eu acredito que valeu muito a pena. E, velho, 5 estrelinhas agora na tela abrindo. Eu vou continuar aí no Ride, porque o Ride tá dando muita grana. Mas, mano, agora pra abrir... Velho, imagina. A cada 100, eu vou abrir 100 a mais. Então, o negócio vai ser louco. Família, tamo junto. Não se esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Tamo junto. Até o próximo vídeo. A nós. Valeu, tchau. Tchau, tchau.